Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Para você que não me conhece, aqui é Cláudia Velasco e vai logo clicando aqui e se inscrevendo no meu canal porque hoje o dia está maravilhoso, nesse lugar aqui só tem natureza e vim aqui para te fazer um convite e te esclarecer algumas coisinhas. Então vem comigo, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e quero lhe dizer como eu comecei na costura criativa. Foi por incentivo de uma amiga, ela fazia o ponto chamado oitinho e eu comecei a ver e quis aprender. Aprendi? Não aprendi, mas achei muito chato. Sabe por quê? Porque fica sempre na mesma coisa, sempre na mesma coisa e eu não consigo, eu sou muito elétrica, muito agitada então precisava de algo mais entusiasmante. Então ela me apresentou as naninhas, que são nada mais nada menos do que almofadas para criança. Comecei então, comprei minha primeira máquina e fui batalhar atrás das naninhas. Comecei fazendo almofadas infantis. Foi assim que eu comecei, gente. Eu já tinha noção de costura, pois cresci vendo a minha mãe numa máquina de costura. Da primeira máquina vieram as naninhas e as almofadas, cada vez mais eu gostava. Após um ano de trabalho, decidi fazer um canal e ensinar o que eu já sabia. E assim fui galgando degraus dentro do YouTube. Ouvi muito falar de uma feira em São Paulo, então decidi me aventurar e ir sozinha. Eu queria ir à mega artesanal. Juntei cara e coragem e saí daqui no ônibus sozinha. Fui para São Paulo. Eu e Deus. Aluguei um quarto pela internet e uma pousada e fiquei por três dias. Conheci pessoas lindas, artesãos de variadas frentes e a minha musa, Ana Constantino. Comprei, então, não só tecidos, mas minha segunda máquina. Meu canal crescia organicamente e cresce assim, gente, até hoje. Meu forte em fazer são os tapetes, mas tenho vídeos de vários projetos. Me transformei numa grande professora. Bem, eu acho. Nunca pensei em chegar sozinha a 100 mil seguidores e com isso ganhar minha primeira placa do YouTube. E é graças a você que cheguei aqui e não desisti. Você me incentivou e hoje tenho vários produtos que criei para facilitar a minha vida e a sua. Fiz calculadoras de precificação de artesanato com cálculo de tecido. E outra calculadora que faz as contas para você saber quantos metros de tecido você irá precisar para fazer um projeto. Criei um caderno de moldes, moldes em tamanho natural e agora eu vendo para todo o Brasil. E a mais nova atividade minha, abrir uma loja colaborativa. Somos vários artesãos vendendo os nossos produtos. Então galguei mais um degrau graças a você que está aí me ajudando. Então fica a seguinte mensagem. Se você ainda não me segue, clica no botão aqui e inscreva-se. E venha fazer parte dessa equipe. Toque o sino para ativar as notificações e me segue nas minhas redes sociais para estar antenado com tudo que acontece aqui comigo. Tá certo? Compartilhe esse vídeo para que eu possa levar meu conhecimento a mais pessoas. E não se esqueça, o link para meus produtos e contatos estão aqui embaixo na descrição. Tá certo? Estou aguardando por você. Eu fui, mas eu volto.